Como folha seca, você foi levado pelo vento da aflição Jogado pra bem longe sem saber a razão Mas você vai entender que tudo tem um propósito Deus não te dá uma prova além do que tu possa suportar Cada deserto é mais um testemunho pra você contar A sua história vai servir de inspiração pra quem parou de sonhar A sua vida vai ser testemunho pra levantar aquele que caiu A sua vida vai ser testemunho pra corações feridos se restaurar E vai ser lindo esse testemunho A muita gente vai surpreender E vai ser lindo esse testemunho E todos verão que Deus abenço com você E não vão acreditar que essas pessoas têm tendência só a nos criticar, julgar e condenar pelo nosso passado E não vão aceitar o teu presente com arrependimento, com paixão, altruísmo, amor ao teu próximo Não vão aceitar que a sua mão esquerda faz aquilo que a sua mão direita não faz Não vão aceitar porque você deu além da face direita e esquerda pra bater Não vão aceitar que você levanta sempre todos os dias de cabeça erguida E olha pra todos eles e fala Deus abençoe você Que o seu dia seja de luz e paz Porque o meu é 24 horas assim Não importa o que pensem ou falem de você porque você é uma mulher Ou um homem transgêneo Ou um LGBT Que essas pessoas têm tendência a satanizar a nossa comunidade Porque só eles fazem parte do reino de Deus São eles os juízes, os advogados, os promotores de justiça da nossa história Então, não se importe Siga teu coração, siga teu amor, siga teu instinto Porque todo mundo é, todo mundo tropeça Ninguém é santo porque a santidade não cabe a nós, seres humanos A santidade que cabe a Deus e o poderoso Jesus Cristo de Nazaré O julgamento na mão de Jesus E nesse momento, eu peço pra você que entenda tudo isso Siga teu caminho em paz Em nome de Jesus, siga em paz E não importa o julgamento de ninguém Isso eu tenho como experiência própria Quando eu vou ser uma mulher do seu gênero Filha de Deus Todo choro que foi derramado Vai lavar toda, todo o seu passado História nova você vai contar Tão linda, tão linda O tempo agora vai ser de vitória Então seja fiel porque chegou a hora Somente aqueles que realmente são cristãos De fé em Deus e o Espírito de Nazaré Vão acreditar e vão te respeitar Mas aqueles pequenos, a louca Não se importe Essa é a mensagem que eu deixo pra você Todas vocês que eu amo todas E outras que eu não conheço Que me seguem aqui Entenda isso que eu falei até aqui Porque se você for viver Com a condenação dos outros Você acaba perdendo a sua vida E isso eles não são dignos pra isso Você tem valor Giovana Maglino de Paris Deus abençoe a todos vocês, gente